Sobreviver essa é a regra, vale mais o meu exemplo do que milhares de palavras É nóis, Ribeiro Preto, consciência X atual Esteja em paz, aonde estiver Esteja em paz, esteja em paz Esteja em paz, aonde estiver Esteja em paz Palco de guerra, miséria, o medo impera O resumo submerso onde não existem regras Habitado por um povo que tira de letra Com muito orgulho eu sou um filho da periferia, não se esqueça Aqui os privilégios sempre foram limitados Simplicidade é o dilema qual fui educado Aos poucos só compreendem ideologia, incentivo ocultado Aprendizado escasso Agora a dia é sem luxo, a casa é bem humilde O rapaz é abalado com o divórcio dos seus pais e como herança Famílio desejava um berço hereditário Chamado honestidade, mas pelo contrário O sonho de ser destacado na vida predominava Não era simples ambição, era necessidade Dinheiro carro e uma bela casa, status financeiro respeitados da comunidade Tiras de ladrão mano, tretas do mundão Proceder malicioso, já frequentava a função Não tinha tempo nem cabeça pra escola Pensamento um vagabal do mal e muita pretensão É foda O beaba do crime e as leis do carro Lição da rua ou um sistema intransigente Traticamente iniciava sua autodestruição Um passaporte para o inferno Eu vi o seu começo, eu me lembro desta época Derivados de tal moda Boné e bicicleta, altas motos na sequência Profissional eficiente Um 5-5-5-7, quadro competente Apetitoso nosso vestibafa Queria ser o mais periculoso da quebrada Tantos pecados a serem pagos, tamanha penitência Encanto obscuro de uma existência Esteja em paz, onde estiver Esteja em paz, esteja em paz Esteja em paz, onde estiver Esteja em paz Durante muito tempo, problemas rotineiros A polícia não encosta, já não tinha mais sossego O PM lá da área era seu espinho O desafio, a crocodilagem no caminho De certas formas se tornava um alvo imobilizado Na cabreiragem, um refúgio ou entocado Na malandragem, uma entrada comemorativa Infelizmente, um labirinto sem saída Por vingança se tornou um homem seda Não suportou a ver seu mano ser covarde e mente assassinato Justiça feita, dentro aceitado Mas no desejo descobriu que era capaz de matar Eu tô ligado e mataria novamente se fosse preciso Bicho, seu destino de matador Encomendou a sua alma e não se arrependia de seu sangue frio Sem remorso, paga pra dor Inicia sua vida criminal A sombra da maldade a curto prazo pode ser fatal E não temia o versículo mais conhecido Quem pere com ferro, com ferro será ferido Pela primeira vez sem carqueiro na detenção Alguns vezes na febem que perreão O ódio alimentava sua ilusão Não se arrependeu de seus pecados Por outro lado Quando sua liberdade foi cantada A ganância já o controlava Aí, é tudo ou nada Suas palavras frangamente me espantavam Conselhos positivos não adiantavam Foi aí que esse entrutão se afundou na ignorância Comércio ilegal, falsa esperança É, o tráfico de drogas Realizaria os sonhos de criança Não, 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 não Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Só a sessão de dias, meses, remeta, sessionário Destaque no comércio, fazia um maior sucesso A freguesia, a aglomeração de ossoalhos Dia e noite o consumo é fora de sério Quando não posso ver se há desnada destruição A consciência tá tranquila, mano, o sangue é bom Periferia, o baralho, o potasema O craque é o rei A cocaína é a rainha, adivinha? Queria pouco, mas era ambicioso Não se contentava com o que já tinha Eu via, nos seus olhos refletia um brilho insaciável Insatisfeita permanece inevitável Beber a vida inteira, atrás de correria Facilmente a previsão de um destino perturbado Limitado, escravo de uma teoria irredocevel Seu pensamento já estava em reconhecidão Em pouco tempo o mano já tava montado Ele fez a sua cara, andava bem armado Grossos calibre Automático e matraca Aliados Por todo lado, considerado Muito dinheiro o ano inteiro, vejam só Os seus bens conquistados a custa de casqueiros Talvez ousado a subestimar a competição Uma pá de cara, crescial ou lental Entrou em guerra com a concorrência com várias bocadas Queria mesmo a total domínio da quebrada Várias rajadas na mira do inimigo Não há saída desse labireito ou estava escrito Quem tá dentro não sai onde a casa cai Dedigo, mas perferra em brasa a hora da verdade No pé da letra, culpabilidade ou inocência Eu canto obscuro de uma existência Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Recanto, obscuro, liberdade contestada Quem me garante a existência prolongada Futuro inseguro que irá acontecer Preceito principal da lei do cão Matar pra não morrer Trocou bala com espinha, eu sei que é embaçado Não foi ao chão um alvo mal direcionado PM escamoso, acendeu pesando a sua Recompensa vivo ou morto Filhos da puta à procura Destroteado, desorientado Um pensamento tão confuso Inteciso, coragem e medo Resumo de uma vida sem sossego O crime financia os seus sonhos Depois cobra um alto preço Ele ligou numa qual foi a razão Me diga, cê estava em ascensão Nada justifica aí Tempo escotado, teoria irrevocável Segundos que não voltam foi precipitado Tem pra tomado de assalto Viaturas acionadas Em quadro inevitável A fuga já tá dominada GPPE, a sigla, cerco para todo lado Tribunal fatal já tô legado Depoimento, a mídia, a polícia alega a autodefesa Pretexto, julgado, condenado ali mesmo Sem testemunho a acrocodilagem Revolta, revolta, zona norte É sentenciado a pena de morte Infelizmente, extrema a face de um sistema injusto No peito eu sinto um ódio, eu vejo a função de luto Família destruída, exemplo de um fenómeno maldito Não estou surpreso, é rotineiro, é queima de arquivo Que sirva de lição aos que restaram Impunidade, fatalidade, dramaticidade Mas Deus é testemunho, é juiz desse processo É a ele que eu peço justiça e paz Estes e paz, antes de estiver Estes e paz, estes e paz Estes e paz, antes de estiver Estes e paz Estes e paz Estes e paz